Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Tá rolando um burburinho na internet, galera! Será que vai vir um novo console da Sony? Como que a gente chegou a essa conclusão? Olha só, a Sony lançou uma vaga de trabalho pra um programador trabalhar na criação de um jogo pra testar o novo hardware da Sony. O que isso quer dizer, galera? Que tá tendo um novo hardware, que eles estão fazendo novos processamentos, novas coisas pra talvez um novo console. Então a gente tá meio na expectativa do negócio. Pensando pelas estatísticas agora, pensa com a gente. O Play 4 foi lançado dois anos atrás. E ele foi desenvolvido depois de dois anos do lançamento do Play 3. Então, já tá na hora, né? Tá na hora de começar a pensar no Play 5. Não sei se é o Play 5 que a gente tá falando. Quem sou eu pra dizer aqui? Tá na hora de pensar em alguma coisa. Então, as pessoas acham que não vai ser um portátil, porque a experiência do Vitor não foi muito feliz, não deu muito certo em questão de mercado pra Sony. mas tem que ver o que vai rolar aí. E essa vaga aí que foi anunciada pra esse programador é uma vaga de seis meses, que pode ser prolongada. Ou seja, se der certo, ele fica. Boa sorte pra esse cara e que venha coisa boa pra gente, cara. O que vocês acham que vai ser? Um Play 4, um portátil? Eu tô ansioso e já tô com vontade de saber o que vai acontecer aí na Sony, cara. Play 4 já tem. Play 4 não, Play 5. Bom, a vida média de um console são de sete, oito anos. Foi mais ou menos o que durou aí a geração do Play 3, Play 2 e tal. Então, pode ser que tá sendo desenvolvido agora, mas vai ser lançado, cara, vai demorar bastante. Vai ser lançado daqui a uns cinco anos, vai ter bastante tempo, mas a gente já quer informações, né? A gente quer ficar sabendo o que nos espera. Então, eu já tô ansioso. E você, o que você acha disso aí? Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Game Over